Hoje pode ser um dia decisivo para o futuro de Rodrigo Caetano. A informação que chega para a gente é que o diretor de futebol do Atlético está reunido nesse momento com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que está fazendo uma proposta para o diretor de futebol do Atlético trabalhar na seleção brasileira. Vale ressaltar para vocês que o próprio Caetano já falou anteriormente que um convite da seleção não é um convite, é uma convocação, então muito provavelmente o Rodrigo Caetano vai para a seleção brasileira. O clima no Atlético já é de total despedida e a minha única esperança hoje é que o Rodrigo Caetano possa dividir as funções no Atlético e na CBF, mesmo sabendo que isso provavelmente não vai acontecer. Você concorda comigo? Seria uma boa? Você aceitaria o Rodrigo Caetano pela metade?